E eu volto aqui daquela gostosura que é o Eldorado Plaza, numa sessão de TV, som e imagens, certo? Certo! O Edmundo é o cara mais baixinho do Eldorado Plaza, vocês que conheciam? Então, várias ofertas, tá? A primeira dessas é a TV Philips 14 polegadas, sem controle remoto, que mais, Edmundo? Controle remoto, VHF, UHF e também monitor de áudio e vídeo. 699 mil à vista? À vista! E olha, bonitinho, você pode usar com monitor, tá aqui uma TV descolada. Telefone sem fio, olha que legal, esse é o da Gentec, tem 10 memórias? Isso! Olha, bonito demais, hein? Hã? Não é? Santana é barba. Santana é barba, é só quanto vai sair? 259 mil cruzeiros à vista! Se você tá querendo um telefone sem fio, isso aqui é muito legal. Mesa e parede, isso aqui. Certo! Aqui, é mais chique ainda, da Gentec também, telefone com a secretária eletrônica junto. E a secretária eletrônica tem controle remoto. Isso mesmo! Que coisa chique, hein? Vai sair quanto esse? 429 mil à vista! 429 mil cruzeiros à vista! E você que tem problema de barba, você compra um desse. Barbeador Philips Tracer, tem aparador de costeleta e de bigode? Isso mesmo! Nossa, conheço uma pessoa que tinha que comprar esse, é o Tazan. Nossa, cara, ele tem um bigode que vocês não acreditam. Olha, esse aqui, tá bom, Tazan? Sabe quanto só? 134 mil. Vem aqui, Tazan. Compra no Adorado que você vai adorar. E se você tá procurando um sonzinho legal, legal, dá uma olhada. Esse aqui é o Gradiente MS300, né? 300, isso mesmo. Ele tem o quê? Um poder de equalizador, auto-reverse e acompanha o móvel REC. Não tá aqui, mas que o móvel acompanha o REC. 539 mil à vista. Gente, tudo isso que eu te falei à vista, tem muita coisa a mais na sessão. Sabe o que eu faria? E se eu fosse você, esperava só um pouquinho, porque já já eu vou voltar com mais ofertas. Nessa sessão mesmo, Edmundo? Nessa sessão mesmo. E essa sessão tem também três pagamentos com os menores juros da praça. E cartão tem? Cartão não. Cartão não tem. Três pagamentos com o menor juros da praça. Verdade? Verdade, isso mesmo. Se o Edmundo falou, pode botar a fé, porque é verdade. Eu volto daqui a pouco, a gente vai mostrar a televisão, mais som, um monte de coisa muito legal. Eu se fosse você, nem pensava em sair daí. Eu dourado.